Pode ir, Gui? Manda a brasa. Boa noite de novo a todo mundo. Todo mundo que está participando aí, mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Hoje, como eu tenho feito, na terça, até foi uma aula, não foi nenhum artigo denso, mas uma aula mais densa, que consome mais. E aí, na quinta, eu tento sempre botar alguma coisa mais rápida, um caso, uma lesão nova, alguma coisa de novidade. Essa manifestação, na verdade, não é uma doença, é uma síndrome paraneoplásica, mas essa manifestação ocular não é tão nova assim. Mas, como não é tão comum, isso surgiu outro dia de um curso, até, por isso que eu estava falando antes do negócio do Ianuzzi, eu estava vendo um curso que o Ianuzzi participou lá fora, com o pessoal da Europa, com o pessoal até da Argentina, aqui e tudo, e ele falou de Bidamp, e até, a gente discutiu algum tempo atrás, um artigo sobre uma entidade relativamente nova, que é o descolamento bacilar da retina, vocês lembram disso. E tem várias causas. E o Ianuzzi mostrou um caso dele falando das causas de descolamento bacilar, mas ele viu um caso de Bidamp com o descolamento bacilar da retina. A gente vai ver aqui na doença, que pode ter descolamento seroso, neurosensorial, era um caso com descolamento bacilar, então ele, ao vivo, descreveu, ele nem publicou ainda, o primeiro caso de... Tem várias causas de descolamento bacilar e Bidamp não era ainda, ele mostrou. Então, eu lembrei de falar sobre essa doença que não é tão comum, é da área de tumores, que não é nem a minha praia principal, mas esse tipo de manifestação, a gente que faz retina tem o dever de dar o diagnóstico, até para encaminhar corretamente para quem faça tumor, para avaliar, apesar do tratamento não selar essas coisas, como a gente vai discutir aqui. Então, esse é um artigo de uma revista que eu gosto muito, que é a Retinal Case and Brief Reports. Para quem é sócio da Sociedade de Retina, da SBRV, isso está lá no portal da Sociedade. Quando vocês quiserem avaliar o que tem... Algumas boas revistas que são disponíveis para os sócios da SBRV, então, eu sempre dou uma uma olhada na Retina, na Retinal Case and Brief Reports, no International Journal, que é a revista da Sociedade, envolvendo o que tem de interessante. E a Retinal Case and Brief Reports tem muitos casos interessantes. Então, sempre tem alguma coisa diferente que eu nunca vi ou que eu já vi há muito tempo, ou que eu não vi a manifestação mais rara. Então, uma revista bem legal. Esse é um report de 2016. até essa época não tinham tantos casos. A primeira descrição ele fala, Machemer falou em 1966. Machemer é o mesmo que é o pai da vitrectomia de três portes, né? De três entradas, como a gente conhece hoje, para quem não sabe. E ele fez uma descrição disso num paciente com câncer de pâncreas, mas não é a descrição como é hoje em dia. Não sei saber direito o que ia acontecer. estava só vindo que tinha alguma associação. Achava-se que era metástase naquela época e na verdade não era. Era uma síndrome paraneoplásica. Para quem não sabe exatamente o que é síndrome paraneoplásica, qual a diferença disso para uma metástase, a síndrome paraneoplásica ele explica até aqui durante o artigo, na verdade é uma reação cruzada imunológica que aparece à distância do tumor primário e pode ter manifestações variadíssimas de sintomas e sinais em algum outro órgão do corpo. Então na verdade é uma reação cruzada imunológica que está associada a um estímulo primário que pode ser do tumor primário ou das metástases que ele causa. Então não é quando você biopsiar o bidum, como a gente vai ver, você não vai ver lá no caso que como era dessa senhora, se não me engano, era um câncer de ovário, era um câncer de ovário. Se você biopsiar a lesão do bidum não vai ter ali uma célula do ovário como uma metástase pode ter, mas vai ter uma reação cruzada imunológica que estimula a formação de pigmento na retina. Pode resultar bidum, é uma doença ruim, então é importante saber porque quando você faz esse diagnóstico saber que o paciente tem que ser logo visto se ele não tiver sabidamente diagnosticado do tumor ou de alguma provável recorrência, ele tem que ser rapidamente encaminhado novamente para o oncologista porque a baixa divisão está muito associada à atividade do tumor, então quanto antes você tratar o tumor, teoricamente você evita a perda visual mais grave pela senoa e paraneoplásica. Então, eles vão retratar aqui um caso, é uma mulher de 59 anos com uma piora da visão nos dois olhos, com flashes de luz, fotossensibilidade, fotofobia, eu frisei, eu sublinhei isso aqui porque mais uma vez, aí falando da parte prática, não subestimem os sintomas dos pacientes. Paciente que fala que está com fotofobia, paciente que está vendo flash, tem que examinar a retina, tem. Não adianta falar a fotossensibilidade tem olho claro, ah, não, isso é assim mesmo, ah, o senhor está com a catarata, olha a retina, não subestima, às vezes tem alguma coisa lá atrás e a gente não sabe. Outra coisa importante, essa paciente, ele vai falar depois de discutir mais à frente, em cima dessa teoria que eu falei de senoa paraneoplásica, essa paciente tinha uma tiroidite Hashimoto já 15 anos antes, esse histórico, isso tem a ver com o quadro dela lá na frente. Ela tinha um diagnóstico já de um adeno carcinoma de ovário altamente metastático, grave, e já tinha metástases axilares e pélvicas. Quando ela começou a fazer o tratamento hormonal, que para quem não está muito habituado com o tumor hoje em dia, a imunoterapia, o tratamento hormonal, são os tratamentos de câncer que estão cada vez mais, eu não diria substituindo a quimioterapia, mas jogando junto, ou até em algum caso substituindo mesmo e dando talvez melhores resultados, é o que eu gosto sempre dos colegas dos oncologistas. E ela usou tamoxifeno também, não vou entrar aqui no caso, mas só para lembrar, tamoxifeno tem que ficar de olho porque pode dar macropatia cristalina e pode dar cavitação microrole macular. A qualidade visual dela era 20,150 em ambos os olhos, bem baixa. Ela tinha uma lesão pigmentada e elevada na íris, a gente vai ver a foto mais à frente, que é muito sugestiva de Bidamp, não é o mais comum, tem muitos casos que você só tem a manifestação retiniana e não tem associado a lesão de íris, mas é uma lesão para bater o olho e logo lembrar que pode ser alguma cena paraneoplásica, era na margem superior da pupila, as outras descrições da literatura geralmente são na margem superior, não sei porquê, não se fala exatamente porquê, mas a grande maioria das vezes é na margem superior da borda da pupila, tinha alguma reação inflamatória, lógico, qualquer tipo de tumor ou síndrome paraneoplásica entra dentro das que a gente chama síndrome mascaradas, que mascaram inflamações, uveítes, então é uma síndrome mascarada também. Aqui já mostrando antes de continuar na descrição, ou até melhor falando aqui na descrição ele ainda fala, são múltiplas no fundo de olho, tinha múltiplas lesões pigmentadas na coróide profunda, a gente vai ver que são mais fundas e também umas placas alaranjadas mais ou menos no nível do epitério pigmentado na retina com áreas de descolamento exudativo, descolamento seroso local. Então vamos lá, antes de falar de OCT, mostrando aqui, aqui, lesão bem sugestiva, esse tipo de lesão elevada, pigmentada na borda da íris, diferente de outras lesões como nervos de íris ou até outros tumores, pegando essa região da borda, que alguns falam sinal do iceberg, mas é um pigmento elevado na borda superior da íris, é muito correlacionado com o BDAMP, com o síndrome paraneoplásico retiniano, BDAMP só, logicamente, está ali no texto, no título, é Bilateral Diffuse Uvial Melanocytic Proliferation, ou seja, não é uma doença, é uma proliferação melanocítica, o real, é, 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 difusa bilateral. Uma coisa diferente, né, Japir, dessas lesões na íris, que tem que tomar a atenção do pessoal mais novo, sempre uma dúvida quando está examinando a manter de fenda, é que você vai ver que nesses casos ela causa, tipo, parece um pouquinho de uma corectopia ali, né, é, ela, 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 ela não é um leão de um alfométrico. Empurra um pouquinho o esfínter, né, para baixo. Isso, isso, está bem, está bem visível aqui, né, é, e aqui você pode até ter no outro olho, aqui ó, pigmento também, que pode até levar alguma suspeita, mas essa é a lesão mais associada. Quando vai para o fundo de olho, vocês veem aqui, ó, lesões pigmentadas, difusas, múltiplas, estão vendo? Que a gente vê nos dois olhos, a B-Dump, a princípio, é bilateral, como já diz o nome, aí sempre vem aquelas coisas da medicina, eu já vi gente apresentando casos de B-Dump unilateral, mas o B-Dump é de bilateral, então é só se falar em U-Dump, então, às vezes pode ser uma coisa que não é, outra doença, mas eu já vi gente apresentando B-Dump no lateral, aí é difícil, ou talvez tivesse que esperar mais tempo para você ver assimétrico aqui o quadro, o olho direito com lesões maiores, mais descolamento seroso do que o esquerdo, então às vezes talvez tenha que esperar um pouco de tempo, você pode ter uma simetria da lesão, mas a princípio a descrição da lesão é bilateral, então é bilateral. nesse caso, ele ainda fala no nosso CT, a gente vai mostrar o nosso CT, vou mostrar aqui, que ele vai fazer na descrição, o grande barato do B-Dump é esse quadro aqui que está sendo mostrado, você examina um paciente, às vezes a gente na correria esquece de perguntar a história patológica para a igreja completa, saber se já teve tumor, se está fazendo algum tratamento de câncer, de tumoral e tal, tudo bem, você passou batida e não perguntou, examinou, tem uma reação celularzinha de câmara anterior ou de vítreo, ou você nem viu isso, tem a lesão elevada na borda superior do extinter, do pilar, não tem, ou seja, você não viu, não tem, beleza, você vai para o fundo de olho, vê várias lesões múltiplas, pigmentadas, aí pede uma geografia, e desse aspecto que eles chamam de girafa, que são as áreas brancas e hiperflorescentes, onde já tem efeito em janela, você não tem epitélio pigmentado, contra áreas mais pigmentadas, que é da proliferação melanocítica, áreas mais escuras, então desse aspecto moteado, que se chama aspecto de girafa, e no OCT, além do descolamento seroso, você vê essas, deixa eu aumentar aqui, essas áreas hiperrefletivas, na superfície do epitélio pigmentado, que são da proliferação epitelial, da parte mais pigmentada, associada aqui, líquido, lesão hiperrefletiva, a nível do epitélio pigmentado, com alterações também da zona delipsoide, aqui na verdade, você está fazendo um corte mais baixo, não pegando exatamente a folha, mas mesmo que pegasse, você vê a parte da retina externa, principalmente a zona delipsoide, é bem mais deteriorada, ou até ausente, parece cicatriz de laser, Renata, o OCT, perfeito, aqui também, mas você vê que a cicatriz de laser, como ela seria? Ela teria uma bola, mais bem definida, e normalmente você tem impregnação, você não tem esse defeito em janela, é impregnação, igual uma cicatriz de torsoplasmose, mas no OCT até parece, sim, as marcas do laser. Então, esse aspecto, vocês estão vendo nesse quadro aqui ilustrativo, de OCT, com descolamento seroso, hiperrefletividade, a nível do epitélio pigmentado, heterogênea, segmentada, aspecto heterogêneo, com hiper e hipofluorescência, difusa, como se fosse uma girafa, pele de girafa, na angiografia, e lesões pigmentadas múltiplas, ligam o alerta, e isso tem a grande chance, praticamente não tem nenhuma outra doença ou manifestação que seja dessa forma, com esse aspecto angiográfico, com esse aspecto tomográfico. Então, quando virem isso, vocês vão lembrar que isso existe, isso se chama bidan, tá? Façam o diagnóstico. Aí, vocês tinham esquecido de perguntar tudo, volta lá no paciente, ah, só tem escondimento de câncer, só já fez quimioterapia, etc, 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 que vocês vão descobrir. É muito relacionado. Ô, Japi. Fale. Mas lembra, se você pegar só a RET, não a angiografia, a RET lembra história de tumor, história de câncer, e essas imagens lembram, você pode pensar que pode ser um foco de metástase, não pode? Sim, lógico, vai entrar no diferencial. Principal. O diferencial. O problema é o seguinte, o bidan, normalmente, ele não tem uma lesão mãe como milanoma ou metástase de coroide com descolamento seroso muito grande e nem como lesão única ou com circulação própria ou muito elevada, você entendeu? Você tem pequenos descolamentos serosos próximos das áreas de hiperpigmentação. Não, a anjo mata, depois a anjo também fica um dedo. Mas mesmo na RET, se você mostrasse esse caso e eu olhasse e falasse, poxa, não tem descolamento seroso grande, nem uma lesão mãe grande e você tem descolamento de serosos pequenos ao lado de cada hiperpigmentação, já fala, não é cravando, já fala mais a favor da manifestação paraneoplásica, entendeu? Mas o que você falou é pertinente, perfeito. A paciente fez um... Uma coisa que confunde com linfoma, né? É. O diferencial, exatamente, a infiltração do linfoma, a Michelle está falando, ele fala também na presença de pontos hiperrefletivos na retina externa. Então, Michelle, é isso aí. Essas áreas hiperrefletivas estão a nível do epitélio pigmentado como se fosse a posição da retina externa. Então, você pode pegar o epitélio e a retina externa. Os pontos hiperrefletivos pegam as duas coisas. Entendeu? É nessa área mesmo. Metástases coroidianas geralmente não são pigmentadas. Metástases. Perfeito, Lama. Isso aí. Está comentando aqui. Não são pigmentadas. Normalmente é mais. Quando é pigmentado, você vai pensar mais para melanoma. É lógico. E a metástase tem aquela coloração já mais alaranjada, às vezes esbranquiçada por causa do descolamento seroso grande. E o linfoma, o que eu ia completar que o meu falou, o linfoma dá essa infiltração. O linfoma dá uma coisa que faltou também na... Eu já me lembrei e vou botar na aula de OCT. O OCT, por exemplo, de linfoma e o aspecto retinográfico do linfoma é de uma infiltração geralmente mais branca-centa. Menos pigmentada. Normalmente não é tão pigmentada. Apesar de ser difuso. E o OCT de linfoma é muito sugestivo. É aquele OCT de grande espessamento retiniano, fazendo inclusive dobra. Eu vou botar na aula. Eu esqueci de botar. Eu lembrei ontem, já tinha dado a aula, OCT de linfoma é muito bonito. E a infiltração mais esbranquiçada, difusa, fala mais a favor de linfoma, seja primário ou não. Principalmente o primário. Então, voltando. O paciente fez o... Voltou a fazer um workup sistêmico, uma avaliação sistêmica. Tinha linfonodos aumentados. Fez um PET scan. Tinha aumento de linfonodos na axila direita e na região inguinal direita. E começou a fazer... Ela se recusou a fazer quimioterapia. E começaram a fazer plasma férase três vezes por semana para tratar, tentar... É um dos possíveis tratamentos de Bidamp. Nenhum dos tratamentos é super eficaz, tá? Mas as dobras são quase patoglomâneas. Não sei o que você tem de linfoma. E a Lana falou aqui. Isso aí. É muito bonito o OCT. Eu vou acrescentar na aula. Como eu falei, a aula de OCT eu vou renovando. Eu vou melhorando. E já tem coisas que eu lembrei que eu vou botar. O CA-125, que é um marcador importante de câncer de ovário, estava bem aumentado. Então, isso fez, levou ao diagnóstico da proliferação paraneoplásica junto a um câncer de ovário, provavelmente em atividade. E ela fez plasma férase, melhorou a fotofobia, não melhorou muito a visão, um pouco de melhora de visão e tudo. Mas o tratamento para a BIDAMP não é lá essas coisas. Infelizmente, é uma doença grave, uma manifestação grave. Então, na discussão, ele vai falar algumas coisas interessantes. Os infiltrados coroidianos são, logicamente, que dão o nome da doença. E as lesões de íris podem ser vistas. Então, só o Frizzando. Pode não ser também. O BIDAMP está lá na retina, na coroide, mas pode ter lesão de íris ou não. Então, não vi lesão de íris, não é BIDAMP. Tem nada a ver. A sigla BIDAMP vem lá da retina. A história de Hashimoto dela é muito importante, porque explica a resposta. Isso não é só para câncer de ovário, nem para BIDAMP. É para vários tipos de tumor. Por isso, é que hoje em dia tem a teoria da imunoterapia para câncer. A história do Hashimoto pode explicar a resposta imunológica super ampliada, amplificada, dessa paciente que resulta na síndrome paraneoplásica como em outros tipos de câncer. Por isso que, então, voltando, a quimioterapia agride o tumor primário, mas a imunoterapia é, hoje em dia, o principal tratamento para se tentar controlar a metástase. E síndromes paraneoplásicas também, porque você consegue conjugar melhor a resposta imunológica. Então, isso é muito interessante. Então, tentar perguntar para o paciente se ele tem algum histórico de doença, qualquer doença autoimune, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tiroides Hashimoto, qualquer coisa, artrite reumatóide, qualquer coisa autoimune que pode amplificar o estrago do BIDAMP, nesse caso. No caso aqui do ocular e do artigo, a hipótese que eles avaliam do BIDAMP é que possivelmente é uma reação de hipersensibilidade tipo 2, quando você tem uma reação cruzada de antígeno contra o epitélio pigmentado, a íris e a coróide, ou seja, cross-reacting, ou seja, fazendo reação cruzada com as células do tumor ovariano que estão circulando no sangue. Isso é sensibilidade tipo 2. Então, é daí que vem também a teoria de imunoterapia que não é para qualquer tipo de tumor também. A gente lê e conhece dos casos que o pessoal de oncologia fala, não é qualquer caso, mas quando eles suspeitam de uma reação imunológica cruzada, eles entram com a imunoterapia. Então, talvez a explicação fisiopatológica é melhor para a senome paraneoplásica que está aqui em caso o BIDAMP. Aqui, mostrando também o PET scan. Aqui o PET scan positivo, captando o nifonodo na axila e na região inguinal e aqui no UTC ou na CT, mostrando também aqui na parte inguinal e na parte axilar. Não tem nenhum guideline concreto para tratamento de BIDAMP. A maioria dos tratamentos estão aqui, tem vários. Você pode fazer, tratar o tumor primário, fazer radioterapia ocular, fazer drenagem quando é muito grande o bolsão do líquido subietiliano, corticoide, injeção periocular de corticoide, até os urdex, tem um artigo em tentativa de fazer os urdex para a diminuição do descolamento ceroso em BIDAMP. E plasma férise, que é lógico que é o tratamento também do tumor da senome paraneoplásica. Mas nenhum deles é comprovado, são todos mais ou menos experimentais e não tem nenhum que seja feito algum pequeno trial, um trial grande não dá porque é uma doença mais rara. há nenhuma série de casos grandes que tenha tratado o BIDAMP de forma eficaz ou acima de qualquer suspeito. Acho que era isso. Hoje foi rapidinho, molezinho, mas era para apresentar o BIDAMP pessoal, o pessoal BIDAMP. que era o BIDAMP. Posso mostrar um detalhe que está com o tempo? Fala aí. Lembrar de um caso que a gente apresentou, a gente teve um prêmio que publicou agora recente, que a Anitta achou que fosse um BIDAMP e não era. O caso meu de bolsa. deixa eu ver se você consegue... Calma aí, eu saí aqui, tirei o meu share. Quem tiver dúvida, alguma pergunta, faça aí, enquanto o BIDAMP vai botando. O BIDAMP desativou o compartilhamento de tela do participante. Calma aí, que eu vou te autorizar. Obrigado. Perigo do residente. Pronto. Vem aí, chefe. Rapidinho, se vocês puderem ver, o BIDAMP deve lembrar desse caso aqui. É uma paciente, uma mulher do sexo menino, masculino, desculpa, tinha uma história de compartilhação de quatro semanas. E aí, ele tinha essa história pregressa dele, uma história de um câncer de próstata. Essa é a foto. Você lembra desse caso, você lembra? Lembra, lembra. Sobe o sugervás, vocês vão ver que tem toda essa lesão mais pigmentada em toda a retina e na parte inferior tem essa tortuosidade vascular importante, também que chamava a atenção, mas ele tinha um desculpamento seroso bem grande, principalmente inferior. Desculpa, gente, pera o barulho aqui em casa. Espera aí. Então, a pressão normal com a idade visual nesse câncer era 20,70. O olho esquerdo, ele tinha essa tortuosidade vascular, mas não tinha aquelas alterações. Como eu falei, já é um alerta. você pode voltar naquela outra imagem que estava carregando a imagem? Aí, na hora que você, na hora que ele... Interessante. Algum de vocês já devem ter visto esse caso. Pode ir. Valeu. Essa é a autoadolescência. Essas imagens foram bem bonitas. Só para lembrar de novo aquela aula que quem viu a aula do Luiz Lima, lembrar que a autofluora é o espelho na retinografia. Então, se a gente fosse na angiografia, é diferente. Essas imagens estariam hipo lá. Porque hipo não é hipo no outro e vice-versa. Vice-versa. Essa é a foto na grande angular, na autoadolescência. E esse é o OCT. O OCT mostrando aquele somente seroso na região macular. Essas alterações de retina externa. Há muitas alterações. A retina externa está até razoável. Já não está tão perdida quanto no bidame, que altera mais a retina externa. Mas também não está em cima da lesão principal. Está só na mácula. Vai ter a varredura. Está em cima da lesão pigmentada. Vai ter a varredura depois. Ah, está beleza. E mais da varredura. Olha só como é que está. Alguém está falando que está mudo. Eu estou ouvindo direito. Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Está lá. E aí, no OCT de varredura que a gente conseguiu pegar na periferia, mostra a alteração. A coroide, a gente perdeu um pouco do parâmetro dela, mas no nosso exame ela parecia estar um pouco mais espessada. Na parte do meio, eu mesmo estou mostrando para mim mesmo. Os vasos grandes aqui, está espessado. Aqui para a direita. direita descendo. Isso. O outro olho estava normal. Ele tinha uma... No corte, ele tinha uma tração metrícula angular, mas nada chamasse a atenção. Já, Pia, o que está espessado? A coroide. A coroide. Ah, está. Está para ver bem. Obrigada. E aí, olha que bonita essa foto da... E na foto. essa foto é uma foto bem legal. Essa foto a gente publicou até um prêmio na cor dessa foto. É uma foto que marcou esse caso bastante, um tempo que a gente foi investigando. Mas só para poder mostrar. Isso, quando a gente olhou a primeira vez, a gente achou que pudesse ser um bidum. Sugere. É um pouco mais difuso do que a tração. É, do que o bidum. A gente achou que não significou. A Anitta lá achou que fosse o bidum. Até pelo fato de ser unilateral. Mas o aspecto de girafa é. Exatamente. Não confundir o pessoal mais novo que está dando para a prova com essas regras mnemônicas todas. Não confundir esse aspecto de girafa com atrofia e girafa, que é outra coisa. boa. É outra coisa. Uma com F, outra com T. Que a gente dose a ornitina. É outra coisa. Então, não confundam nas regras mnemônicas de vocês. Aqui vem essa pele que a gente chama de pele de leopardo. E na primeira vez que a gente achou esse caso, a gente achou que fosse realmente um linfoma. Esse é o negócio central. Vocês vão ver a evolução do caso, o olho esquerdo normal, o ultrassom com aquele descolamento seroso que a gente tinha observado já na lesão. A coróide ali dá para ver que ela estava um pouquinho mais espessada também. E aí, as diferenciais foram esses. Então, vocês podem ver que vão entrar, né? Os principais tumores, no caso, a gente pensou em linfoma, síndromas parameoplásicas, doenças inflamatórias como escrito posterior, mas a paciente não tinha dor, doenças hematológicas, embora fossem todas as doenças que tivessem sido, os exames foram solicitados. Esse caso é um caso que foi feito nos Estados Unidos. Então, vocês imaginam como é que é feito todo o screening do paciente, da avaliação, né? E aí, uma outra coisa que pensaram era uma simodifusão avial, né? Lembrando que isso é mais comum em horas pequenas, né? A paciente não tinha nefetalmia, mas o paciente tinha o tamanho de um olho normal, né? O aumento da pressão episcleral causada por alguma fístula ou alguma doença orbitária. Exames sorológicos normais, marcadores hematológicos de normalidade também. E aí, vocês vão ver que na... tem essa lesão aqui, na ressonância, que é uma lesão que estava na órgula. orbitária. Foram feitos, na verdade, eles fizeram a biópsia, né? Da lesão, tá? Eu não sou patologista, mas veio com uma coisa que é super rara, né? Metástase de próstata. Eu lembro que você mostrou. É uma coisa que eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi. É uma coisa que é muito rara de poder ver metástase de próstata para a órbita. Mas, só quis mostrar, só para poder ver que era a imagem, para poder gravar, Essa é a imagem de novo, né? O bidumper é uma imagem bem característica. Eu nunca tive um caso meu de bidumper, assim, nunca vi, todos os congressos, todas as reuniões que a gente tem visto são causas de uma doença secundária. E veja bem, tem a metástase orbitária, ela provavelmente que logicamente está causando o descolamento seroso por compressão, né? O descolamento seroso ali por contato até, tipo, como você falou, o espessamento escleral de difusão veal. Agora, a parte de pigmentação, essa que a gente viu, nas duas uma, ou ela tem um histórico, às vezes acontece também essa coloração meio moteada, quando não é linfoma ou bidumper clássico, pode ser às vezes, por exemplo, igual quando você vê, mal comparando, porque não tem tanta pigmentação, mas pode ter, quando você tem um baita descolamento seroso, tipo uma arada gigante, quando depois volta, você tem um moteamento, pode ter, tem que lembrar disso, ou pode ser mesmo, assim, como bidumper é paraneoplásico, e por conta de ação cruzada imunológica, pode não ser um bidumper, bidumper assim, bidumper clássico, que dá nos dois olhos, mas como eu falei, eu já vi gente apresentando em congresso grande, falando isso aqui é um bidumper, igualzinho, só que não deu no outro olho ainda, então é unilateral, pode até ser, e talvez depois de um tempo, se esse paciente ficasse mal conduzido, mal tratado, aparecesse no outro olho, não sei, bonito. é porque o descolamento seroso, ele é justificado pela compressão ali, é, isso, intraconal, agora, essas alterações de pigmento, você lembrou bem, pacientes descolam e recolam, descolam e recolam, acaba fazendo esses achados. Só que é tão difuso e poupando a mácula, que seria muito caprichoso, né? Muito caprichoso, é. Parece, assim, um aspecto sendo um lateral e até o OCT mesmo, parece um linfoma, né? Muito bonito. Muito bonito. Só para ilustrar. Muito bom, muito bom, ilustrou bem. Caso bonito. É, tem que pensar em tudo, né? Alguém perguntou aí, Almir, calma aí, quanto tempo de evolução deve ter isso? Bom, a história do paciente tinha quatro semanas ali, né? Mas você vê que, logo depois que a gente fez a biópsia lá, quando foi feita a biópsia, três dias depois melhorou muito o paciente na visão, a cuidado de zona dele melhorou, o estímulo ansioso diminuiu bastante, o paciente está super bem. Legal. Depois a nossa terapia. Legal. Muito bom, cara. Muito bom. Mais alguma dúvida, gente? Outra coisa, é, eu vou selecionar o artigo para terça, né? se alguém tiver, eu não me lembro se eu já cumpri, se eu já respondi todo mundo que tinha pedido os artigos lá, eu tenho que depois olhar lá na lixinha, até Guilherme pode me atualizar. Vou dar a sede agora que tu vai reunir um pessoal da Baera aqui. Tá, tranquilo. Valeu, garoto. Obrigado a você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Depois o... Depois me atualiza da lixinha, que eu não me lembro de toda... dos artigos que eu tinha que discutir e tal. Você não seleciona algum legal para discutir na terça-feira, mas se alguém tiver alguma coisa, alguém, pode ser algum. Show de bola, Japi. Valeu, garoto. Um abraço. Um abraço para todos. Tchau, Japi. Beijo, garotinha.